O Globolab Dados é uma iniciativa de cocriação entre a PUC-Rio e o Grupo Globo, onde temos uma série de desafios e buscamos talentos para que possam aplicar ciência de dados na busca de soluções inovadoras para esse domínio tão dinâmico como entretenimento e mídia. O Globolab é mais uma iniciativa e acho que fundamental para que o Grupo Globo consiga se aproximar do mundo acadêmico, se aproximar das melhores tendências e experiências no uso de dados. E hoje nenhuma empresa consegue ter sucesso se não entender perfeitamente quem é seu consumidor. A gente está falando de um ambiente de multidisciplinaridade. A gente não quer só o técnico extremamente habilidoso, nem só o profissional super criativo, nem aquele cara que conhece muito esse universo da mídia e do jornalismo, do universo da mídia de forma geral. Vamos trazer os desafios de dados que nós temos no ambiente de produção de conteúdo para um curso de Data Science, onde os alunos vão poder estudar de forma direcionada, baseado nos desafios que a gente vai expor, desafios de produção de conteúdo, e os trabalhos do curso vão ser direcionados para que encontrem-se soluções criativas para esses desafios. E o mais bacana disso é a gente valorizar a diversidade de pensamento, pluralidade. É um projeto que é multidisciplinar, então a gente vai ter muitas escolas envolvidas, muitas disciplinas envolvidas na construção desse resultado e do projeto. Todas as empresas estão em busca de jovens que possam ocupar posições dentro da empresa. A transformação digital, ela passa pela necessidade de você agregar pessoas. Então eu acho que esse projeto para a gente vai trazer essas duas coisas. A possibilidade de uma incubadora, vamos dizer, de ideias, e ao mesmo tempo a possibilidade de atrair novos talentos para a empresa. Eu acho que não pode faltar criatividade, porque o dado pelo dado, ele não é nada. A gente tem que ser criativo o suficiente para transformar ele em negócio, para transformar ele em informação, transformar um novo conhecimento em algo totalmente inesperado. Então eu acho que a gente tem que ser muito criativo. Uma coisa bastante importante é a cocriação, para construir uma forma diferente, onde as tomadas de decisões são sempre baseadas em dados. Os dados são um futuro, né? Então eu acho que a Globo, como a empresa que é, é necessário, é o que passa mais para ela estar dando na direção do futuro. Então quando você traz um perfil de uma academia com diferentes visões, eu acho que é uma combinação aí perfeita. E por outro lado, para quem está na academia, é importantíssimo você entender o que acontece na prática, né? Eu estou impactada com tanta informação e tanta coisa que está se abrindo para a gente. Realmente a Globo está sendo ótima, ela está abrindo realmente as portas e mostrando tudo para a gente. Está sendo muito legal. Globo Lab Dados, para mim, é um turnipoint da minha vida. É uma maneira que eu vejo de conseguir passar ideias, ou passar, criar soluções para uma grande empresa que é a Globo, e ela está disposta a ouvir isso como eles estão aqui. Eu acho que é uma maneira de alavancar, mudar a minha vida e mudar também alguns pensamentos e algumas coisas dentro da empresa.